O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, SEPEMO, decidiu reduzir a taxa de juros de política monetária, taxa MIM, de 15,75% para 15%. Esta decisão é sustentada pela contínua consolidação das perspectivas de inflação em um dígito no médio prazo, num contexto em que a avaliação dos riscos e incertezas associadas às projeções mantém-se favorável. A presente sessão do SEPEMO foi precedida pela reunião do Comitê de Estabilidade e Inclusão Financeira do Banco de Moçambique, que fez uma avaliação da evolução do risco sistêmico e principais vulnerabilidades, igualmente refletidos neste comunicado, e concluiu que o sistema financeiro nacional continua estável e resiliente. As perspectivas de inflação mantêm-se em um dígito no médio prazo. Em abril de 2024, a inflação anual fixou-se em 3,3%, após 3% em março. A inflação subjacente, que excluiu frutas e vegetais e bens com preços administrados, permaneceu estável. Para o médio prazo, mantém-se as perspectivas de uma inflação em um dígito, refletindo-se, sobretudo, a estabilidade doméstica e o impacto das medidas tomadas pelo SEPEMO. A avaliação dos riscos e incertezas associadas às projeções de inflação mantém-se favorável. Destacam-se como possíveis fatores de contenção da inflação no médio prazo, a estabilidade doméstica e o impacto menos gravoso dos conflitos geopolíticos sobre a cadeia logística e preço das mercadorias no mercado internacional. O setor bancário mantém-se sólido, capitalizado e resiliente. Em março de 2024, o rácio de solvabilidade fixou-se em 25,1%, acima do mínimo regulamentar de 12%, e o rácio de liquidez foi de 43,6%, igualmente acima do nível regulamentar de 25%. O teste de esforço de solvência macroprudencial, que consiste na simulação de choques para avaliar a resiliência do setor bancário, mostrou que este setor tem reservas de capital suficientes para absorver potenciais perdas e manter-se sólido e capitalizado no médio prazo. O risco sistêmico que avalia o potencial efeito de contágio decorrente de perturbações do sistema bancário é moderado. Este comportamento reflete a recuperação gradual da atividade econômica, a estabilidade doméstica e a recente evolução da inflação, não obstante o aumento da exposição do setor bancário ao endividamento público. Com efeito, a dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação, e as responsabilidades em mora situam-se em 361,8 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 49,5 mil milhões em relação a dezembro de 2023. O CPMO continuará com o processo de normalização da taxa mínimo no médio prazo. No entanto, o ritmo e a magnitude continuarão a depender das perspectivas de inflação, bem como da avaliação dos riscos e incertezas subjacentes às projeções de médio prazo. A próxima reunião ordinária do CPMO está marcada para o dia 31 de julho de 2024. Muito obrigado. O que o senhor governador acaba de falar acerca do sistema financeiro nacional continua estável, mas continuamos a assistir várias falhas no sistema de pagamento, desculpa, e há clientes de bancos que estão a ser largamente prejudicados por causa dessas falhas, porque muitas vezes as falhas levam um mês para serem resolvidos, e isso o Banco Central sabe muito bem que o valor do dinheiro no tempo começa a perder o seu valor. Então, eu gostava de saber do Banco de Moçambique, quem é que se responsabiliza por estas falhas? Eu tenho o meu dinheiro no banco, fica lá há algum tempo e não tenho como movimentar, depois de algum tempo o meu dinheiro perde valor. Quem é que se responsabiliza por isso? No seguimento da pergunta aqui do colega sobre os apagões dos sistemas de pagamento, a minha pergunta é mais como é que o Banco de Moçambique pretende proteger-nos a nós, os clientes bancários, até porque o governador já disse que a responsabilidade do problema em si não é do Banco de Moçambique, mas dos bancos comerciais, como é que como regulador nos protege a nós ou encontra uma forma de nos ressarcir sobre isso? Mas a boa notícia hoje é que o sistema está estabilizado, as transações estão a fluir normalmente desde a última vez que isso aconteceu, então, e é importante ver isso, quando estamos a comparar este período, fim do mês, normalmente o pico das transações no sistema de pagamento acontece no final do mês, então, é fácil para nós comparar os finais de abril com os finais de maio, e vemos que este mês as transações estão a fluir normalmente, sem problemas, sem perturbações, e é isso que se quer, um sistema eficiente, um sistema seguro e cómodo para os utentes, e é isso que nós queremos, é isso que os operadores, os bancos todos queremos, o sistema de pagamento é tido disso, e quando isso funciona anualmente, nem nos apercebemos como um problema, mas quando há falhas que geram perdas, então, começa a zanga, chama raiva, quem é responsável, e é uma pergunta legítima, então, é importante isso, as coisas estão estabilizadas e normalizadas, reconhecemos, não vamos mentir, que problema houve, houve, há um trabalho, desde lá, é um curso, que envolve todos, sim, bancos, todos os utentes, Banco Moçambique, para identificar, entender, o que é que terá causado esses problemas. Uma coisa é certa, foram específicos algumas instituições, até poucas, mas pelo tamanho dessas instituições, é muito importante, mesmo que seja uma ou duas, não importa, o tamanho dessas instituições, faz com que, essa indisponibilidade que é específica a essas instituições, quando acontece, se fica com a sensação, de que está tudo paralisado, que temos o apagão, e não foi esse o caso, não tem comparação nenhuma, com a situação que nós enfrentamos em 2018, que o apagão foi total, porque alguém lá fora, decidiu que assim ia ser, não foi essa, isso é muito importante, então, quando é assim, para nós, não é, procurar saber, quem é o problema, quem é responsável, é o banco X, é o banco A, é aquele ali, e o que devemos fazer, a nossa preocupação, todos, em colaboração com a banca, com as operadoras, é, é preciso levantar o sistema, porque, ninguém ganha, quando há uma indisponibilidade de sistemas, então, essa que é a nossa preocupação, e a pergunta, ah, mas por que o banco de Moçambique não comunica, e é uma pergunta também legítima, por que é que não comunica, sabe, essas coisas de gestão de crise, são muito complexas, são complexas, porque, quando é uma situação específica, a uma instituição, particular, o banco, de modo nenhum, como regulador, pode aparecer e dizer, olha, o problema que estamos a ter agora, o problema é que aquela instituição ali, não está a fazer a, bem assim, o que é que isso acontece, se tivéssemos que fazer isso, seríamos até de uma maneira irresponsável, porque poderíamos precipitar um problema a essa instituição, de consequências incalculáveis, e no extremo, poderia levar ao colapso dessa instituição, então, como é que fica, essa é a vossa pergunta, compete a instituição de comunicar essa informação, aos seus clientes, que estão a sofrer, que estão a ser castigados, de que, olha, temos este problema, estamos a fazer isso, e, vamos ou não vamos compensar, porque é responsabilidade, não há dúvida, é responsabilidade da instituição, com os seus clientes, e ela tem que responder, é parte desse pacto, com a clientela, entendi, essas comunicações aconteceram, em alguns casos, tardiamente, que provavelmente não terá ajudado, era já, o pânico já se tinha generalizado, estamos todos a aprender, as instituições também estão a aprender, e queremos fazer o melhor, entendemos, não há ninguém que vai ganhar, se o sistema cai, por causa de boatos, por causa de viaculando, informação fácil, vamos todos com o sistema, então, temos cada um de nós, em particular, os órgãos de informação, a importância de viacular informação, que não precipite o colapso de instituições, que estão a fazer tudo, para se recuperar, para levantar o sistema, para que o sistema, vão para o ar, o mais rapidamente possível, dando um exemplo, os bancos têm que se comunicar com a clientela, mas a CIMO onde é que está? A CIMO também tem a clientela, a clientela da CIMO, sabe qual é? São os bancos, se é um problema na CIMO, se é mesmo da CIMO, o banco da CIMO, tem a obrigação de comunicar aos bancos, e se é um problema da CIMO, podem ter a certeza absoluta, vai afetar todos os bancos, aquele que faz a compreensão, não um e nem o outro, desde o ensino. Outros problemas que podem gerar, comunicações, operadores de telefonia, o sistema de pagamento, também senta-se nas operadoras telefônicas, sabem disso? Suponhamos que as POS de uma instituição estão ligadas todas a essa instituição, a rede telefônica tal, por opção. Se essa rede, essa operadora tem problemas, isso gera indisponibilidade dessas POS, nessa instituição, ou essas instituições que estão ligadas a essa. Outra questão, serviços de internet, os famosos conhecidos, ISPs, Internet Service Provider. Acompanharam, o problema da fibra ótica, que senta o sistema, se há problemas aí, podem ter a certeza, vamos ter indisponibilidade no sistema, e não tem nada a ver com a banca. Mas mesmo assim, bancos têm a obrigação de comunicar aos seus clientes, porque o cliente não sabe se esse é o problema por causa da fibra ótica, se é o problema por causa da Internet Provider, não sei o quê, o quê, o quê? Ele tem. Se deu um voto de confiança, deixou as suas poupanças lá, as instituições têm. Estamos a ir trabalhar, estamos a evoluir, juntamente, para que essa comunicação aconteça com celeridade, de uma maneira que não se crie mais problemas. Então, essa é a informação que eu queria passar. Agora, nós com o Banco de Moçambique, mas onde é que vocês são? São fiscalizadores, são reguladores. O que é que nós fazemos? Ah, vocês só estão assistindo. Não, não estamos só assistindo. Para vos tranquilizar, nós acompanhamos, em tempo real, 24 horas, todas as transações que estão a circular no sistema. não há surpresas. Podemos dizer que o sistema parou ali, a que horas, em que instituição. Então, temos esse privilégio de podermos acompanhar todo o sistema, monitorar todo o sistema e, quando necessário, alertar, porque há momentos que sabem. as instituições nem nos comunicam em tempo. Tem um problema ou, por uma razão, não nos comunicam a nós. Mas isso não quer dizer que nós não sabemos. E tomamos a iniciativa, a instituição, tal, o que é que se passa? Por que é que as transações não fluem no seu sistema? Aí continua um diálogo. Ah, porque é aquilo, é porque é aquilo. E, o importante é procurar encontrar uma solução. nós acompanhamos em tempo real 24 horas, 365 horas ao dia, todo mês. Não há intervalo nenhum que não sabemos o que está acontecendo. Agora, a segunda parte, vocês dizem, mas é prejuízo isso aqui. Quem é responsável? Claramente, as instituições têm que responder aos clientes. Há um código de conduta, parte de operar no sistema, de ter licença a um código de conduta que cada instituição tem que seguir. E tem que ser responsabilizado nesse aspecto. Compete a nós como regulador, como fiscalizador. Quando as instituições não respeitam esse código de conduta, então, temos que agir, sancionar, reprimar, dialogar. Então, é mais ou menos assim como funcionam as coisas. Não sei se ajudei a esclarecer. A segunda questão tem a ver com o que o auditor das contas do Banco de Moçambique sempre tem vindo a dizer, sempre faz uma opinião a dizer que o Estado tem vindo a violar a lei orgânica do Banco de Moçambique. e já há mais de desde 2005 que vemos situações dessa natureza. O auditor alertar, mas a situação continua. Eu gostava de saber do Banco de Moçambique por que quando há essas variações cambiais positivas ou negativas, o Estado não canaliza os valores como está previsto na lei para as contas do Banco Central e por que o Banco Central também não exige estes valores ao Estado moçambicano ou ao governo? E uma última questão que também tem a ver com esta questão do auditor é porque é que o Banco de Moçambique não deixa ou não quer ser auditado pelo Tribunal Administrativo como a semana passada o Parlamento acabou por aprovar. Agora, as contas do Banco são auditadas, é muito importante. Não é um black box e ninguém sabe o que acontece, não existe. As nossas contas são auditadas por um auditor externo independente e publicadas. As contas de 2023 já foram publicadas. Quem quer ver é só ir a abrir, vai ver, tudo está ali. Então, essa transparência existe. Agora, os detalhes, Tribunal Administrativo deve ou não editar, fazer uma audital extra. Eu não competo a mim pronunciar isso. A única coisa é poder dar os fatos, elas são auditadas e não temos medo da auditoria porque são já auditadas. São publicadas, agora se há outras instituições, isso já são outros que têm que se pronunciar, não competem. Nós trabalhamos com as leis, não determinamos as leis que governam o sistema financeiro. É o governo, é em parceria com a Assembleia, em particular a Assembleia. Nós somos sortudos, muito sortudos, porque temos uma Assembleia da República que foi visionária no sentido que deu ao Banco de Moçambique os instrumentos para poder operar com rapidez, flexibilidade, autonomia e independência operacional necessária para que amanhã começamos a dizer ah, não fizemos isso porque estávamos amarrados, tínhamos medo daquilo ali. Não temos esses problemas. Claro que as coisas que fazemos dão barulho, ruídos, mas temos instrumentos, eu não posso chegar aqui, desculpa, ah, eu não fiz porque estava amarrado. Estava amarrado o quê? Deram-te tudo. Ninguém me amarrou, ninguém nos amarrou o Conselho da Administração. Tens instrumentos e não haja. Isso é graça ao nosso legislador que foi visionário na época e esta instituição funciona nesses termos, se não me engano, desde quando? Desde 92, não é isso? Desde 92 que funciona nesse sistema e tem servido bem o país. Em relação à descida da taxa MIMO, no mês passado a inflação, entretanto, voltou a subir um bocadinho. Queria saber se esta normalização poderá continuar, independentemente da inflação, continuar a acelerar como tem estado a acontecer. que as decisões que tomamos em janeiro de iniciar esse ciclo de normalização da taxa MIMO para, no médio prazo, significando do 24 a 36 meses, chegar aproximadamente a uma taxa de um dígio, continua. fizemos uma avaliação dos riscos, incertezas, fizemos uma avaliação das projeções de inflação e tudo indica que há espaço para continuarmos essa caminhada da economia com tranquilidade. O ambiente é bem favorável, tanto externo como doméstico. Agora, não se assustem por essas, nesse processo, a inflação vai subindo, vai baixando, não é isso que vai nos parar. É normal esse processo. Por uma razão ou outra, naquele mês, naquele trimestre, a inflação sobe um pouquinho, baixa um pouquinho, mas não é esta subida que vai interromper esse processo que já iniciamos. Está dentro dos parâmetros e das balizas que tínhamos em mente quando anunciamos esta decisão em janeiro de 2020, no início do ano. Eu queria comentar sobre o que o senhor governador disse na sua comunicação sobre a estabilidade, portanto, do setor bancário, disse que era sólido, entretanto, o mercado ressente-se da falta da principal moeda de importação, falo do dólar. O Banco de Moçambique, recordo-me, acho que acessivelmente, um ou dois meses, veio ao público dizer que não há falta de dólar. Entretanto, os importadores dizem que sim, ressentem-se dessa falta de dólar. Queria saber se será, portanto, uma estratégia de gestão de crises por parte do Banco de Moçambique para não agitar o mercado ou realmente o banco reconhece que haja sim falta de dólar. Tá bom. O nosso fundo cambial vem essencialmente, que é o fundo cambial sobre a gestão da banca. Aquelas receitas dos exportadores que caem nas contas que estão com a banca. As exportações, a atividade econômica está a aumentar, as exportações estão... Então, o fundo cambial está a crescer. Então, quando falamos de disponibilidade, de maior disponibilidade do fundo cambial, referimos-nos a isso. É muito importante. Dois, temos nós, Banco de Moçambique. As nossas reservas também estão a crescer. Hoje, estão aproximadamente a cinco meses de importação. Um nível bastante confortável. É normal, qualquer nível para um banco acima de 3%, é tranquilo. Estamos quase a cinco meses de importação. Então, quando juntamos todos esses fatores, crescimento da atividade econômica, exportações, que traz o fundo cambial, não vemos, quando observamos a evolução do fundo cambial, ele está a crescer. E essa afirmação reflete isso. Agora, quem gera o fundo cambial? São os bancos. Vocês vão lá? Não somos nós. são os bancos. É muito importante. Os bancos é que geram o fundo cambial. Recebe as exportações, depois tem que distribuir entre os exportadores, entre as várias demandas, segundo as suas prioridades, segundo as preferências também que têm com os clientes, que mudam o tempo. Muitas vezes, também, simplesmente, que não querem trabalhar consigo. O negar não quer dizer que não têm. Simplesmente, acham que é até o cliente, ou é de risco ou não é prioridade. Mas são avaliações das instituições onde nós não entramos nessa matéria. Porque é par da gente. Nós não somos gestores do banco. Então, essa relação, é bom que os importadores que precisam, tenham relações de negócio com mais de um banco. Porque, a um momento, um cliente, um importador, pode nem ser uma prioridade para o modelo de negócio daquele banco. Ele prefere que o seu fundo cambial seja canalizado para o que ele acha que são os seus, as melhores empresas, etc, etc. Quanto maior o número de bancos com quem estamos a atuar, mais flexibilidade nós temos. Essa é a resposta que estamos. O fundo cambial está a crescer, as reservas no Banco do Sambique estão a crescer e não vemos nada. Então, não há como podemos usar reservas para reforçar o fundo cambial. Talvez é isso que você quer dizer, tentar não é isso. Porque quem está a crescer? Então, não há isso. Recebem as divisas, têm que analisá-las corretamente. As reservas do banco são para outros elementos. Então, o elemento do Estado que não opera através do fundo cambial. Todos os pagamentos do Estado, pés e serviços, serviços da dívida, defesa e tudo, passam pelo Banco do Moçambique. E as divisas que nós temos lá, essas reservas, são para isso. Esse é o modelo que nós temos. Não foi sempre assim. Os que são mais ou menos da minha idade ou mais ou menos vão se recordar que tivemos um tempo na história do país em que fundo cambial e reserva estavam tudo junto no Banco do Moçambique. aí sim, essa reserva. Mas há um momento que o Barra Rio não está, decidiu separar isso. Então, é assim como o nosso sistema trabalha, funciona hoje. Há alguns, alguns meses, o governador justificou, associou as falhas que têm ocorrido no sistema de pagamentos à questão do uso de equipamentos obsoletos por parte de alguns bancos comerciais. Então, com a afirmação que acaba de deixar cá, de que o sistema está estabilizado. Gostava de perceber se há algum motivo associado a esta questão do uso de equipamentos obsoletos e se sim, poder perceber como é que o diálogo o Banco do Moçambique tem tido com os bancos comerciais. Equipamento obsoleto, sim. Não esquece, isso é um processo dinâmico, as instituições estão a investir, têm consciência e é um processo que não se faz de um dia ao outro, substituir ATM, substituir POS, substituir muita coisa, não é um de um dia ao outro. Estão a trabalhar nessa direção, implica investimento, implica o uso de dinheiro, mas está, o sistema está cada dia mais forte e é risco e as instituições sabem o que estão a fazer. Mas sim, esse é um problema, ainda não está completamente redovido, mas está-se a caminhar, eu espero que em breve seja um problema do passado. Algumas já completamente migraram completamente para equipamentos modernos em linha, outros mais lentes, mas todos já iniciaram esse processo, mas estão em diferentes etapas. É isso. Eu gostava de saber como é que está a questão dos inspetores, dos inspetores do Banco de Moçambique que têm sido indicados, sim, inspetores residentes, e normalmente as razões têm sido quase as mesmas, mas nós ficamos sem perceber muito bem que razões são essas. gostava que o senhor governador desenvolvesse um bocado para dizer como é que está a situação, se está a melhorar alguma coisa, quais eram os problemas reais. Vocês sabem que começamos isso com o Standard Bank, depois veio o BCI e mais ou menos o Banco, o Access Bank, que é um banco médio e pequeno, depois já temos também recentemente com o BIM, e diz que a mensagem é a mesma e é justo que seja a mesma, é reforçar a nossa supervisão destas instituições, estarmos mais presentes nestas instituições para acompanhar, no geral, a nossa supervisão chama-se offline, quer dizer, manda-nos informação, a nossa presença permite-nos acompanhar de perto o que está acontecendo, mas fazemos mais que isso, é bom perguntar, não estamos lá só para acompanhar e monitorar, damos assessoria à gestão dessas instituições, sobre aquele que não sabe o que está a acontecer algumas vezes dentro das próprias instituições, por razões que eu expliquei. Então, tem sido usado o inspector residente para reforçar até a gestão dessas instituições, é uma assessoria gratuita, está lá, disponível para usar da melhor forma, então, devem usar e todos estão a usá-lo, é a primeira linha, eles percebem que tem um regulador lá presente, quando tem uma primeira preocupação que tem, sabe o que faz, diariamente, corram ao hospital do hospital residente, epa, como é que temos esse problema, como é que é, como é que podemos dar? Então, ajuda, e é bom, porque dá tranquilidade a nós e dá tranquilidade às próprias instituições, e é por isso que em todas elas que temos aí, nós estamos acompanhando, estamos vendo. Então, essa é a ideia, não há nada de misterioso, é isso mesmo, em certos momentos achamos que é oportuno, conversamos, está lá, há benefícios para ambas as partes.